Hey galera, aqui é o Hora Cartoon, enfim, trazendo a minha teoria pra vocês do Nono Anel do Inferno, o País das Maravilhas. Um lugar muito misterioso do inferno de Raspin Hotel em Relovo Boss, que já foi mencionado oficialmente uma vez, e pode ter muito a ver com a... Se inscreve no canal se você é fã dessas séries para maiores de 16 anos, e deixa o like pra mais teorizos. Toda essa história de País das Maravilhas e Nono Anel existe desde muito antes de Raspin Hotel estrear na Amazon Prime e tal. Não, não, isso é desde a época que o Piloto estreou aqui no YouTube. E como todos sabemos, Viviane já confirmou uma vez que o Piloto é canônico com a série da Amazon e tal. Tipo, é como se ele fosse realmente o primeiro episódio. Numa live que ela compareceu em novembro de 2018, quase um mês após o lançamento do Piloto, a criadora respondeu uma pergunta de um dos entrevistadores sobre os exorcistas e a matança que acontece no inferno todo ano, já que naquela época só tínhamos as informações do Piloto. Agora, com a primeira temporada inteira, já sabemos quase tudo que ela explicou nessa primeira live. Os exorcistas vêm uma vez por ano realizar um extermínio a fim de controlar a superpopulação do inferno. Eles só atacam pecadores no anel do orgulho, não visitando os outros seis anéis, e nem atacando os demônios já nascidos no próprio inferno que estejam no anel do orgulho, como os diabretes da Imp ou a Luna. Eles não sofrem em nada com isso. Exorcistas só conseguem matar pecadores por usarem lanças de ferro angelical, já que normalmente, se um pecador matar o outro com as próprias mãos ou com armas disponíveis no próprio inferno, o assassinado simplesmente vai passar por toda essa dor da morte de novo, e em seguida renascer ainda no inferno. Porque como todos sabemos, o sofrimento é pra ser eterno. Não faria sentido pecadores poderem se matar pra acabar com a sua punição. A menos, é claro, que os próprios anjos do paraíso concordem com isso. E assim foram criadas as lanças angelicais para exterminar e aniquilar da existência para sempre as almas pecadoras ceifadas por eles. Por isso a maioria tem tanto medo dessa gente. Porém, tem uma lei da química que nós não estamos levando em consideração aqui. Nada se cria, nada se destrói. Tudo se transforma. Lei da conservação das massas de Lavoisier, gente. O que acontece com o corpo dos pecadores que foi exterminado? Tipo, eles ainda se decompõem no inferno? Na primeira live de 2018, Viviane Medrano basicamente explicou isso que descobrimos com os primeiros oito episódios da série. Pecadores só podem morrer de fato pra armas angelicais, resultando na sua morte definitiva e esquecimento, tipo quem era esquecido no filme Viva, a vida é uma festa. Algo que ela ainda estava planejando na época, podia eventualmente passar por mudanças e tinha muitos pontos de lore e história por trás dos extermínios e na morte dos pecadores. Então, um ano depois, em novembro de 2019, em outra live aberta à pergunta dos fãs, a criadora entrou nesse tópico novamente e dessa vez ela tinha bem mais pra contar. Quando um pecador é morto por uma arma angelical, seu corpo de fato começa a apodercer e se decompor, virando um acúmulo de energia maligna sem consciência. É como se os pecadores mortos virassem o próprio chorume do inferno. Chorume esse que se infiltra no solo infernal e é responsável por todos os prédios e mobílias com óleos que nós vemos. Parte do resto da essência vital ou energia maligna daqueles que foram mortos acaba se tornando isso. Parte do inferno e a maioria dos óleos que nós vemos. Exceto, é claro, aqueles óleos vermelhos meio magenta aqui. Esses em específico são os óleos da Rue, a raiz de todo o mal. Já os demais óleos e estruturas semivíveis do inferno surgiram da decomposição dos pegadores mortos. Contudo, não foi só isso que ela falou dessa vez. Logo em seguida, ela disse que tinham vários planos e ideias que ela gostaria de abordar na série um dia se tivesse a oportunidade. Porque naquela época só tínhamos o piloto e ela não deveria saber que a série ia virar da Prime, que ia ser um sucesso e tal. Então, talvez ela não chegasse a ter a oportunidade de abordar esse ponto muito específico. E foi aí que ela mencionou oficialmente a primeira vez o nome do País das Maravilhas. Ainda sobre a energia maligna dos pecadores mortos, nem todo o chorume infernal acaba virando parte da mobília ou dos prédios. Uma parte acaba realmente afundando nos solos do inferno e criando o que a Vivienne chamou de Wonderland ou País das Maravilhas. Descrito por ela como, abre aspas, seria uma parte do inferno criada por todo o acúmulo dessa energia maligna gerada do extermínio de milhões que acontece todo ano. E esse País das Maravilhas seria um lugar totalmente caótico e louco. Cheio de monstros indescritíveis e extremamente perigosos para qualquer demônio ou pecador do inferno se atrever a ir. Esse é o País das Maravilhas, gente. Basicamente o lixão do inferno cheio do chorume dos pecadores mortos pelos exorcistas. E seria realmente um lugar monstruoso e muito assustador. Já que a maioria dos nativos e os demônios mesmos do inferno tem uma forma muito humanóide e não assustadora. Porém, nesse lugar tudo seria bem diferente. Essa ideia ser pensada desde 2018 e nas duas lives a criadora mencionar que é uma ideia bem para o futuro de Rasbinho Hotel automaticamente significa que esse lugar não é um lugar qualquer. Se não, poderiam abordar a qualquer momento. Mas sim um lugar que vai influenciar na lore da história e que apareceria nas temporadas finais por N razões. Já que esse lugar seria o verdadeiro purgatório do inferno de sofrimento eterno. Já que os pecadores não têm que necessariamente sofrer o tempo todo no Anel do Orgulho. Pelo contrário. Alguns podem até virar magnatas do capitalismo infernal e conquistarem o título de soberanos. Outro fato que ela deixou escapar nessas lives é que nenhum pecador ou demônio normal do inferno sabe sobre o Pais das Maravilhas ou conhecem tanto sobre o processo de morte definitiva que os exorcistas causam. Nem os próprios anjos devem ter noção disso considerando o quão os querubins eram burrinhos sobre questões infernais. E aí sim eu começo apenas a teorizar agora. E se o Pais das Maravilhas não for um simples lugar do inferno? Mas sim, depois de tantos extermínios que aconteceram nesses anos ele tem acabado virando um novo anel do inferno. Temos sete anéis, um abaixo do outro para cada pecado capital. Orgulho, eira, gula, ganância, luxúria, inveja e preguiça sendo inspirados no inferno de Dante. Porém, o inferno de Dante tem nove círculos ou anéis não sete. Então quais seriam os outros dois que faltam? Bem, o anel do orgulho não seria o primeiro dos sete e sim o segundo dos nove que tem. Porque o primeiro seria o paraíso o primeiro anel de todos e único que abrigava anjos e pessoas. Isso até Lúcifer cagar a criação divina e corromperam os seres humanos. E a partir daí, sim, os outros sete anéis do inferno foram criados para armazenar todos os demônios e humanos corrompedos para manter a pureza do primeiro e mais importante anel que está acima do orgulho. O próprio paraíso. À medida que os extermínios começaram e milhões de pecadores foram sendo executados uns 10% da energia maligna dos seus corpos dilacerados se fundiram às estruturas do próprio inferno. E os outros 90% teriam afundado mais e mais através dos anéis até chegar abaixo do anel da preguiça que é o mais fundo. Nascendo assim, o nono anel do inferno. O infame país das maravilhas. Lar dos piores monstros e aberrações existentes na criação. Aliás, o último episódio de Hell of a Boss ajuda nessa teoria. Já que o governo estava tentando criar um portal para o inferno, enviou criancinhas para lá, mas elas foram massacradas por tentáculos com olhos bem na hora que entraram. E se, por acidente, o primeiro portal feito por esses agentes levou as criancinhas até o país das maravilhas ao invés dos anéis normais do inferno. Isso explicaria porque elas foram aniquiladas quase instantaneamente no momento que pisaram lá por algo tão bizarro que nem parece um demônio normal que a gente vê. Já que, nem mesmo o anel da ira é violento e sanguinário como o que aconteceu ali. Essa é a teoria dos nove anéis do inferno que eu mencionei para vocês a primeira vez quando eu estava explicando os anéis em si. O paraíso e o país das maravilhas seriam os dois secretos que completam os nove anéis ou círculos do inferno que nem o de Dante ao qual a criadora se inspirou tanto. E considerando que todas as informações oficiais que a gente tem sobre isso são de, tipo, cinco anos atrás e ela já dizia que muitas coisas poderiam mudar de fato pode estar muito diferente agora. Como, por exemplo, o próprio nome Wonderland que estranhamente faz referência ao mundo fantástico dos contos da Alice. Poderia ser exatamente no país das maravilhas onde Ru, a raiz de todo o mal que espalha seus olhos por todos os piores lugares do inferno poderia estar aprisionada lá esse tempo todo no anel mais isolado de todos para que não seja um problema nem para o paraíso nem para o próprio inferno. Algo que já geraria um problema no futuro porque se quase toda a energia maligna dos mortos acaba indo para esse lugar onde ela está presa ela poderia dar uma de devorador de mentes de Stranger Things e ficar acumulando todo esse chorume de mortos nela mesma aumentando mais ainda seu tamanho e poder aos poucos a cada ano. Pois é os exorcistas podem ter criado um problema bem grande com essa historinha de extermínio. Será que a única maneira de você ter acesso ao nono anel seria com os sete demônios e líderes do inferno Lúcifer, Satã, Beuzebú, Memon, Asmodeus, Leviatã e Belfegor concordando em abrir as portas do País das Maravilhas? Será que no futuro Charlie pode acabar morrendo pelas mãos de algum arcanjo Serafim e etc e por ser a sua filha Lúcifer, Veg e companhia decidam ir juntos até o País das Maravilhas tentar recuperar a sua alma antes que ela seja totalmente apagada da existência enquanto vai virando pura energia maligna? Será que se Adão não aparecer na segunda temporada reencarnando como pecador sua energia também já esteja no País das Maravilhas e só lá que poderíamos reencontrar o seu personagem? Por isso eu estou muito ansioso para a próxima vez que a criadora nos dê alguma atualização sobre esse misterioso lugar chamado Wonderland. E por esse vídeo é isso galera espero que tenham gostado de mais uma teoria muito maluca minha para variar eu ainda tenho que desenvolver direito a ideia da Charlie Antichrist para trazer para vocês comentem outras teorias que vocês gostariam que eu abordasse aqui e até o próximo vídeo uou?